Mãe! Mãe! Cuidado que tem uns alicates bem prados Mãe! Eu acho que eles estão nos prankando eles provavelmente estão nos gravando agora sim, eles provavelmente estão nos prankando Mãe! Pera, me dá uma pedra, deixa jogar uma pedra pra ver se está vivo Eu não me importo Eu não me importo Eu acho que está vivo, mãe Mãe! Mãe! Você está movendo! Mãe! Mãe! Olha, ela está preparando para atacar Mãe! Ela está viva! Oh meu Deus! Mãe! Oh meu Deus Mãe! Mãe! Ele vai nos atacar! Ele vai nos matar! Mãe! Se você puder colocar uma pedra em mim eu vou comer você para o almoço Entendeu? Nós vamos fazer uma pedra de ciri se você puder colocar suas pedras em nós Olha que pequenos! Oh meu Deus Mãe! É vivo! Mãe! 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 Mãe!